Gente, vou começar aqui mais um blog. Estou a fazer uma armoada, que vai sair um dia destes no canal. E agora tenho este caos aqui. Receitas que estou ali a fazer também. Aproveito o fim de semana para fazer receitas para durante a semana. E agora vou arrumar este caos aqui, tá? Vocês me imaginam na minha vida. Está um caos. Mas agora vou arrumar tudo, limpar tudo limpinho. E depois vou passar a ferro. E depois quero limpar as gavetas. Então vamos pôr mãozada. Outro carregador, preciso dele. Põe-o a carregar no do pai, que é o mesmo. Está na mesinha cabeceira. O meu, esqueci-me dele em Portugal. Gosto de estar sempre a cozinhar e a limpar, a organizar aqui a casa, tá? Por isso é que estou sempre a arrumar aqui alguma coisa e tudo mais. Vou aqui secar este tabuleiro, porque eu tinha aqui os marmelos. Então, já era para te fazer a marmolada há muito tempo. Mas decidi fazer hoje, quando tinha um bocadinho de tempo. Amanhã vai estar a marmolada no canal. E agora estou aqui a limpar, a organizar aqui as minhas coisas. Vou limpar aqui o balcão da cozinha. E agora vou começar a fazer uma sopa. Estou aqui na cozinha e agora tenho aqui um bocadinho de abóbora. Para não se estragar, eu vou fazer aqui, partir aqui a abóbora e vou fazer uma sopa. Porque começou um ano e o objetivo é todos os dias, ao meio-dia, comer uma sopa. Então aproveito o fim de semana para conseguir adiantar trabalho e fazer já as coisas. E não vou deixar para fazer para amanhã. Vou fazer hoje, fazer já a sopa. Tenho já o comer para o jantar, já o fiz, já está no forno. Que, entretanto, quando o Bruno chegar, vamos jantar. Mas vou já fazer a minha sopinha. Preparar aqui a abóbora. Porque a abóbora está partida e ela estraga-se se nós não a comermos. Então vou aproveitar aqui para partir a abóbora. Vou também a cozinhar. Este é o meu domingo. Na cozinha, fazer aquilo que eu mais amo. E organizar aqui as minhas coisas. Vou partir aqui a minha abóbora toda. E vou fazer uma sopa de abóbora. E tenho aqui mais... Pelo menos eu comprei a gordura para durante duas... Três sopas. Penso que a sopa vai dar para hoje e para amanhã. E depois amanhã talvez farei outra para mais dois, três dias. Então todos os dias quero fazer... Todos os dias, ou o dia sim, o dia não, quero fazer uma sopinha fresca. Então aqui estou a partir. E eu à abóbora não tiro a casca, tá? Deixo com a casca e tudo. Já a lavei e agora vou colocá-la numa panela. E vou limpar aqui a minha bancada. Já tenho aqui as minhas cenouras. Vou partir também as cenouras. Para aproveitar para colocar na sopa. Estou aqui a partir as verduras. É isso que eu ando aqui a fazer. Cravo sempre o meu domingo. Amanhã vai ter vlogs interessantes. Porque amanhã vamos levar mais coisas para casa nova e vou-vos mostrar mais coisas. Mas hoje eu ainda queria... Pensei que ainda conseguia lá ir levar alguma coisa, mas não tive tempo. Pus-me na cozinha e acabei só mesmo agora. Por isso... Agora vou pegar no meu aspirador e vou começar a limpar as minhas gavetas. É rápido. Tenho aqui a minha sopinha já a fazer. Estou aqui a refogar as verduras. Vou acrescentar-lhe a água. E depois vou passar a verdura toda. Porque o objetivo é comer sopa. Comer uma sopinha todos os dias. E então... Já estou a fazer para durar para dois dias. Vou buscar o aspirador e vamos começar a limpar as gavetas. Gente, vou fazer uma limpeza nas minhas gavetas. Vou retirar praticamente... Estas coisas assim eu ainda vou deixar. Vou deixar o chá porque obter aqui... Chocolate e assim vou limpar. Já em seguida venho aqui mostrar-vos. Vou colocar aqui o meu pinho. Aproveito para tirar de tudo. E só vou deixar mesmo o chá. Não vou deixar absolutamente mais nada. Mas quero deixar tudo arrumadinho. Porque nós metemos assim nestes fresquinhos. Depois eles já abrem. E sai tudo. Mas tudo... Depois é uma chatice. Agora vou passar o aspirador. Vou lavar o coisinho aqui. E vocês já vão me acompanhar. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Vamos lá.